Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Fala, amigos! Fala, amigos! Voltando novamente aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui na atualização do Creative Destruction. Então, vamos ver como é que vira. Vamos ver o modo Capitão aqui, como é que tá, né? Vamos dar uma olhada lá. E vamos lá! Esse modo aqui tem que proteger o Capitão, né? Então, vamos proteger o Capitão! Eita, cala a boca! Marca, Capitão! Marca, Capitão! Marca, Capitão! Porra, Capitão! Capitão, porra, tá dormindo! Marca essa desgraça aí, caralho! Marca, Capitão! Porra, Capitão! Nada de sacanagem, porra! Pode ir lá e denunciar! Vai pra ser Capitão, não! O que é que é o Capitão? Tem que proteger esse lixo aí, a gente vai cair! O que é que é o Capitão? Mandelovski aí! Porra, Capitão! Tá girando aí! Marca a porra do negócio! O que é que é o Capitão? Eu sou o Capitão, nem sabia! Mas tá viajando, rapaz! Não joguei ainda não, carai! Acabei de finalizar o jogo! Carai, eu também! O que é que é que é o Capitão? É só olhar na esquerda! Nós temos que nos proteger! O senhor tá precisando de alguma coisa, Capitão? O senhor tá bem, Capitão? Capitão! Longe de mim não, Capitão! Permaneça comigo, que o senhor não se usa vocês protegidos, Capitão! Capitão, meu baú, Capitão! Esse baú não é seu não! Quer arma, Capitão? Daí, que daí, daí! É um chiclete, Capitão! Use com moderação, Capitão! Eu não saco nada, Capitão! Vai tomar o seu desculpa, que fala essa porra! Tem que ser humanagem aqui, Capitão! Capitão, achou a use verde, Capitão! Capitão, siga humanagem aqui, Capitão! Aqui na dúvida, puta! Dá use aí, Capitão! Quero arma, Capitão! Quero arma, Capitão! Quero arma, Capitão! Aqui, Capitão! Vem aqui na dúvida! Capitão, eu quero arma, Capitão! Se ele arma, não conseguiu nem... conseguiu nem proteger o senhor, Capitão! Tem outro Capitão que vem perto da gente! Tem dois Capitão perto da gente! Tem dois Capitão perto da gente! Vem aqui mesmo! Vai, Capitão! Dá a use aí, Capitão! Senão não vai ter como jogar, Capitão! Vem aqui, Capitão! Cadê você? Você tá muito em cima, Capitão! Tem que descer! Capitão fica perto de nós, Capitão! Ai, Capitão! Mataram um, Capitão! Ué! Que cara é esse aqui? É um monte de Capitão! Ah, é um monte de Capitão, rapaz! Mas o Capitão é da gente aqui! Só vale da gente mesmo! Aqui, aqui, Capitão! Vamos atrás! Bora, nosso Capitão! Bora, nosso Capitão! Olha lá! No mapa, mostra os Capitão inimigos lá! Vamos lá, os Capitão inimigos! Carai! Demência! Nossa! Que bosta! Não... Não dá pra andar e olhar o mapa mais não! Inferno! É mesmo, ué! Mataram um de nós! Não, não mataram... Ah, mataram o... Ai, meu Deus do céu! Mataram na nossa frente, meu Deus! Derrubaram a nossa, quer dizer? O que é o nosso Capitão? Ela tá vindo! Capitão! Você tá muito atrás, Capitão! Relaxa, cara! Capitão, Capitão! Tem que ficar perto, Capitão! Pelo amor de Deus, Capitão! Tá bala de luz, caralho! Porra! Não tem que me dar nada! Porra, Capitão! Eles estão no vinhedo, Capitão! Quero arma pra proteger o senhor, Capitão! Mataram o Capitão nosso! Olha lá! Tamo com só com quatro! Fudeu! Ih, meu Deus do céu, Capitão! Mas o Capitão não pode morrer! Só quero saber de proteger o Capitão aqui! O senhor, Capitão! O que eu consigo ver, pelo nome! Só esse Capitão aqui que interessa mais! Batamos mais um deles! O senhor tá sim, entendi, Capitão! É, é Capitão! Batamos o Capitão! Bora, Capitão! O senhor tá passando bem aí, Capitão? Tá com enjoo não? Alguma coisa assim? Tem água, Capitão! Quer um carro, alguma coisa? Pra poder caminhar? Pra não escorregar, pra não morrer sem querer aí? Quer tardinho, Capitão? Quer um dole, quer um dole, quer! Eu não quero! Tamo com 15, estou com 13! Tamo ganhando! Matamos mais um Capitão! Caralho! Vamos ganhar, Capitão! Vamos ganhar, Capitão! Tá na hora que tô pensando em avançar, Capitão! Pra matar os outros... Matamos mais dois, Capitão! Eu tenho... 30 balas de uso, Capitão! O senhor permite, Capitão! É você! Eu peguei, Capitão! Você tá muito longe de mim! Não tô nem te vendo, Capitão! Tô muito na frente! Capitão, o senhor permite avançar, Capitão! Não! Eu sou o número 3, Capitão! Eu tô avançando... Só falta dois, Capitão! E eles estão juntos, lá vamos matar! Tô roxando neles! Atacar! Atacar, Capitão! Atacar, Capitão! Tô na minha frente, Capitão! Na minha frente, Capitão! Help! Falta só esses dois, Capitão! Tô com a M! Não, falta 9! Mas, Capitão, falta esses dois! Matar dois, Capitão! Logo! Vamos passar a linguiça neles, Capitão! Ai, que delícia! Capitão! Olhe pro chão aí, pra não escorregar, tropeçar numa pedra e morrer, Capitão! Por favor, Capitão! Morreu aí o nosso soldado aí! O soldado morreu, Capitão! E agora, Capitão? Tô indo nervoso, Capitão! Morre, porra! O que é que eu faço, Capitão? Agora! Relaxa, cara aí! Eu achei que era só dois, Capitão, mas não muitos! Não sei! Tem dois, Capitão e um monte de soldado! Não sei, Capitão! Tô avançando, Capitão! Tô titelando, Capitão! Eles vão perder, Capitão! O inimigo é vingado, Capitão! Vai, Capitão! Vai, Capitão! Capitão! A mão não use! Ih, é muito longe, Capitão! Tô sem Snipe, Capitão! Só tô de Puff Puff, Capitão! O que eu faço agora, Capitão? O que eu faço agora, Capitão? Avança isso tudo, Capitão! Dá as ordens, Capitão! Você que manda, Capitão! Tudo no morro, Capitão! Você não fala nada! Ó, Capitão! Por favor, Capitão! Tô me sentindo só, Capitão! Por favor, e as ordens! Estão em cima da montanha, Capitão! Qual montanha? Aquela lá? É, Capitão! Isso aí mesmo! É aquela lá? Isso aí! Eu tô vezgo, Capitão! Esqueci meu óculos! Lá atrás! E o uso você não acerta, Capitão! Vai! 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 Valbora minha aqui, Capitão! Ali, ó! Derrubou mais um, Capitão! Caralho! Ai, o Capitão deu ordens! Avança! Vamos, cara! Ok, Capitão, então! Sigam as ordens, Capitão! Eles tão descião, Capitão! Pra safe! Eles tão vindo pra safe! Só pra segurar, Capitão! Capitão não sabe usar os blocos! Tá roda aqui... Capitão! Os拉so não estão na safe! Você tá saindo da safe? Sai da safe, Capitão! Capitão, tem um lá franqueando, Capitão Tem tiras, Capitão, na tua esquerda Tem um aqui, num SNW Botou só quatro, Capitão Olha os caras na construção, level quatro, Capitão Tem as costas, Capitão, tem todos os lados, estão cercados, AMZ, estão cercados, tem todos os seus lados É o Capitão, AMZ, mata o Capitão, CamZ Eu vou rushar, senhores, foi até um outro dia Eu tô quase sem munição, tô com pouca munição Atacar a granada, rapaz Matei, matei Boa Achei o outro, é o outro lá atrás Matei o outro, rapaz Solta só um, derruba o moto do Capitão deles, acabou os Capitão Só falta um, meu deus Caiamo, acabou os Capitão É nosso, Capitão Uhul Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que você gostou, não é? Aí, um modo bem legal pra se jogar, né? Eu joguei com os caras rondo, os carinhas rondo aqui E o pior, eu fiz quantos pontos? Eu eliminei... Eu eliminei quantos jogadores? Eu eliminei um líder Ué, eu não fiz... Ué, eu sei que eu derrubei uma galerinha ali E só deu um kill pra mim Acho que roubaram a minha kill, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Então é isso aí, meu deus Opa, vamos terminar esse vídeo, não? Vamos, vamos dar uma olhada nessa nova arma aqui, não é? Tipo, eu não joguei com ela Eu sei que tem nova, né? A arma também Chegou um monte de item novo Vamos testar nessa arma aqui Vamos testar, tipo, a coisa Vamos testar nos botes, né? Vamos ver como é que é essa arma Ué Segurar Se segura, quanto mais segura Vamos ver quanto é que vai ser de dano agora 87 Ih, rapaz Foi bem pouco, mas não foi muito, não É uma boa arma, né? Não tem como mudar o zoom nela também, ó Ah, não tem como mudar o zoom, não Só dá pra ver o quanto é de choque mesmo Sem segurar, vamos ver quanto de dano dá 27 É, mais ou menos É bom só segurar mesmo Só usar segurando mesmo É, 43 de dano Só segurar o máximo Pra ver Pra ver o que dá, né? Vamos segurar o máximo Vamos ver Se segura muito Vai dar mais de 100 de dano Pronto, agora É O máximo parece que é 91 mesmo, hein? É uma arma potente, sim Mas é difícil acertar o tiro, né? Ficou um pouco mais longe Um pouco mais pra longe Ué, chega não Chega sim Por que que não chegava? Só porque não tinha pegado mesmo Mirando no peito Pra poder É, 91 máximo de dano nela É, mais ou menos Mais ou menos Tchau Tchau